Fala galerinha então depois aí do meu último vídeo meus amigos reclamaram muito né pessoal não gostou tanto da abordagem anos 70 né lembrando lá vamos entrar aqui no meu projeto tá lá dentro de pai charme cd python cadê birds ok né e aí quando eu rodei o meu o joguinho aqui com Python birds deixa eu rodar essa daqui é a versão antiga né quer dizer ela continua funcionando então se eu rodar lá Python 3 Python birds opa na verdade eita vamos lá Python 3 Python birds aí eu tinha essa versão do ano dos anos 70 nem que eu colocava aqui uns ângulos sei lá colocava 20 20 20 e etc né podia dar um replay e aí davam sim ele ele jogava de novo né só que o pessoal não gostou muito dessa abordagem aqui anos 70 não falou aí rapaz é quando eu vejo essa imagem aqui de fundo né essa imagenzinha aqui do angry birds eu queria ver um negócio pouquinho mais bonitinho né então meu amigo Giovanni Liberato fez uma versão melhorzinha dei um um help para ele e aí ele fez essa versão melhorzinha aqui ó quer ver e sair olha vai fazer as coisas ao vivo mas vamos lá cd vamos de novo no mesmo projeto pai charme Python não é Python birds e aí ele fez esse exemplo aqui ó placa gráfica tk inter tá então vou rodar nesse tk inter ó Python 3 placa gráfica tk inter dá um enter por enquanto tá sem a jogabilidade mas a animação melhorou um pouquinho olha aí beleza beleza o mesmo joguinho funcionando uma versão gráfica um pouquinho melhor beleza gente então é isso aí valeu Giovanni e é isso aí pessoal espero vocês lá no curso abraço Deus 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 Obrigado.